Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como eu fiz um jovem ceratossauro. Eu fiz ele jovem porque eu planejava fazer o adulto mais pra frente. Não perca a parte 2 desse vídeo também. Eu vou deixar os materiais que eu usei nesse vídeo aí na descrição. Não se esqueça também de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar o sininho. Então sem demora, bora pro vídeo. Esse aí é um esqueleto feito de fita e arame. Eu mostro como eu faço esse tipo de esqueleto no vídeo do Ultra Rápido. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição. Se você estiver usando biscuit, não se esqueça de usar a água pra dar um detalhe melhor. Toma cuidado pra não usar muita água, senão o biscuit pode acabar derretendo. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição. 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 Eu deixei pra fazer os braços dele depois. Coloque a massa, molde os músculos e só depois faça as escamas. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição. 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 Tchau, tchau. 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 Por último, eu fiz a base. Fiz as laterais como se fosse terra e em cima como se fosse grama. Tchau, tchau. Então, esse foi o processo da parte de escultura do ceratossauro. Agora vamos ver o resultado final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. e tem outros projetos de井, e tem outros projetos que traremos para o canal em breve. E eu gostei de como a peça ficou no final. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto